Bom dia, hoje é quarta-feira, 22 de fevereiro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e fico com você até as 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos falar sobre reforma da Previdência, saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de Contas Inativas e a melhor maneira de aplicar esse dinheirinho extra que vai beneficiar mais de 30 milhões de brasileiros. Para tratar do tema eu recebo o advogado Sérgio Pardal. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, é um prazer. E o economista Jorge Manuel de Souza Ferreira. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Natalina. Prazer estar aqui. Pardal, eu começo o nosso bate-papo com o assunto que está em evidência, que é o saque do Fundo de Garantia de Contas Inativas. Quem tem direito, quem pode sacar e o que são contas inativas? Bom, as contas inativas são aquelas que já não têm qualquer participação efetiva. Não têm depósito ou porque já acabou o contrato de trabalho. Não tendo sido despedido, ele não pôde sacar e agora ele poderá sacar essa conta inativa. Evidentemente, o saque do FGTS sempre é interessante. Não apenas para a pessoa em si, porque evidentemente o que rende o FGTS é uma bela porcaria, mas é interessante também para a economia nacional. Até porque estamos num momento basicamente recessivo. Aí o Jorge sabe melhor do que eu, ele que é economista. Mas qualquer tipo de choque, qualquer tipo de dinheiro que entra de uma forma maior sempre mexe um pouco melhor com a economia e é interessante. Então, agora é um momento importante, até porque muita gente vai ver que a conta não está bem assim. A conta não está tão exata quanto ele pensou que era. É, inclusive foi divulgado que cerca de 7 milhões de brasileiros não têm os seus fundos de garantia recolhidos por empresas. Vão chegar e vão perceber que não tem saldo para sacar. E esse é um problema, esse é um dos grandes problemas. Veja só, o sujeito saiu da empresa, ele teria dois anos de prazo para entrar com a reclamação trabalhista e reclamar alguma coisa. Mas se ele pediu as contas e, portanto, não mexe no seu fundo de garantia, ele não tem nem conhecimento, se houve ou não houve depósito. Muito tempo depois ele vai sacar o inativo e não houve depósito. Então, há uma discussão muito grande sobre isso. Há entendimento, inclusive, que não haveria prescrição bienal para o caso do depósito do FGTS, que seria vintenário por ser imposto e coisa e tal. Mas é uma discussão mais complicada. Eu digo judicialmente, o sujeito entrar com a reclamação trabalhista em cima de uma conta, por exemplo, de 10 anos atrás, vai ser um terror, a empresa já fechou, já sumiu. Aí são outros 500. Jorge, como bem colocou o Pardal, esses 30 bilhões de brasileiros que devem ser beneficiados, isso vai gerar mais ou menos uma circulação de 43 bilhões de reais, uma estimativa do governo. Essa estratégia de liberar crédito no momento em que a gente vive ou começa a sair, enfim, de um cenário muito recessivo, vai realmente movimentar a economia ou essa movimentação vai ser mínima? Bom, é evidente que 43 bilhões é um valor significativo. Não sei se é muito difícil você prever o efeito disso, porque você não sabe o que as pessoas vão fazer com o dinheiro. Se esse dinheiro todo fosse para o consumo, certamente haveria um reflexo importante na economia. Não ia reverter totalmente a crise, logicamente que não, mas as pessoas vão ter autonomia para decidir o que fazer. Alguns vão aplicar no consumo, vão gastar, vão investir, ou outros vão guardar. Vão pagar as contas. Essa era a minha pergunta. No momento de crise instalada, o índice de endividamento cresceu muito no país no último ano. Sem dúvida. Muito provavelmente esse dinheiro vai, na minha opinião, eu gostaria de saber a sua, vai para pagar a dívida. E aí a gente não tem aquele impacto real na economia. Bom, o dinheiro entra em circulação de diversas formas. No caso, pagar a dívida, se for banco, o banco já tem bastante, não vai dar muita diferença, mas ele vai talvez injetar mais recursos em que facilite até o próprio banco conceder mais empréstimos. Então ele pode... Liberar mais crédito. É, liberar mais crédito. Porque ele tem dinheiro em caixa, precisa fazer alguma coisa com esse dinheiro. Agora, eu acredito que muitas pessoas vão... Bom, tem cartão de crédito, tem uma série de coisas, mas muitas pessoas vão consumir. Então essa acho que é a parte mais interessante, porque não se faz economia sem consumo. Então é uma medida interessante. Eu acredito que vá dar 0,0 alguma coisa lá no crescimento do PIB, mas de qualquer forma é uma ajuda. E as pessoas vão se livrar também de um problema, quem está pagando uma dívida, porque ela está tolhida porque ela já não pode consumir, não tem crédito. Então isso também vai aliviar um pouquinho essa parte. E geralmente os juros sobre essas dívidas são muito altos, né? É absurdo. Os juros no Brasil é impacável. Os juros num cartão rotativo, cartão de crédito, ou num cheque especial, é proibitivo. É uma coisa extorsiva. Então, ainda melhorzinho é o consignado, onde a pessoa paga um juros um pouco menor. Mas é algo estratosférico. Os juros no Brasil são muito altos. Pardal, quem pediu demissão ou foi demitido por justa causa também pode sacar esse fundo inativo? Inativo agora sim. Isso inclusive é a liberação que vai se fazer. Do que é o inativo, aquele que não tinha razão de saque, passa a ter a razão de saque agora nesse momento. Então, a liberação dos valores inativos tem exatamente essa ideia. Mesmo aquele que foi despedido por justa causa, o pedido de emissão e, portanto, não tem saque de FGTS, não tem multa a ser paga pelo empregador, mas o que eles pretendem é exatamente isso, é jogar para o público, é jogar outra vez para o mercado esse dinheiro que estava parado. Brasileiros que vivem no exterior vão conseguir sacar? Existe um documento diferenciado? Existe uma estratégia diferenciada? Ou é como está sendo feito? É claro que eles não vão vir até a agência, mas, de repente, um documento? Olha, eu acho que é uma transação bancária. Não tenho certeza, não vi. Mas eu acho que é uma transação bancária. E, portanto, o sujeito que tem conta no banco lá fora vai fazer o contato com a Caixa Econômica e vai fazer a transferência. Eu não vejo dificuldades, não. A gente tem aberto aqui a participação para o público desde segunda-feira. E, como esse assunto é um assunto que está realmente em pauta, a gente tem uma pergunta... De quem é? É a Selma do Estuário. Ela está dizendo Eu corro o risco de perder o seguro-desemprego somente por preencher uma ficha de trabalho? Eu não consigo entender como é que as pessoas, às vezes, fazem algumas ameaças. Nada disso, Selma. Veja, você para de receber o seguro-desemprego ou quando termina esse prazo ridículo que é ou quando está empregada, claro. Então, quando passou a trabalhar, voltou a trabalhar, não pode receber o seguro-desemprego. O que acaba acontecendo é que o seguro-desemprego do Brasil é tão ridículo, é um espaço tão curto que, infelizmente, tem pessoas que preferem aguardar para registrar em carteira para poder acabar o seguro-desemprego. Isso, às vezes, dá encrenca para a empresa, às vezes, aparece um fiscal do trabalho e vai ver. Então, esse é um dos grandes problemas. Eu acho que o seguro-desemprego no Brasil tem que ser bastante rediscutido. Deveria ter um seguro-desemprego de caráter contributivo, pago pela Previdência. É matéria constitucional que não está coberta. Então, seguro-desemprego é algo no Brasil que, infelizmente, é ridículo. Não pode, ela não pode ter o seguro suspenso porque ela foi, por exemplo, a poupa-tempo e preencheu uma ficha de vaga aberta. De jeito nenhum. Quer dizer, eu recebo o seguro-desemprego porque estou desempregado. Se eu procurar emprego sem achar, eu perco o seguro-desemprego? Não é possível, né? Não tem cabimento. E se isso tiver acontecido, o que ela pode fazer? Ela deve procurar imediatamente o Ministério do Trabalho e ver o que está acontecendo, né? Checar isso direitinho. E aí, às vezes, é o caso de procurar o seu sindicato ou procurar o jurídico do sindicato e buscar o que é seu direito. Voltando um pouquinho ao FGTS de contas inativas, esse saque, ele tem limite? Por exemplo, a pessoa tem de inativo lá, R$ 7 mil. Ela pode sacar tudo de uma vez? Eu não tenho nenhuma dúvida. Não vi nada que houvesse um limite de saque nesse momento. Não tenho nenhuma dúvida, não. Os problemas são outros, né? Os problemas são contato de trabalho que não tem a rescisão demarcada, carteira de trabalho que se perdeu. Essas coisinhas é que vão ser os grandes problemas do saque do FGTS. Voltando um pouquinho sobre os investimentos, Jorge. No caso da pessoa tem direito, ela sacou, qual é o melhor caminho quando ela não tem dívida, quando ela não pretende consumir, mas ela quer investir. Qual é o melhor caminho de investimento? Bom, investimentos é um assunto bastante amplo, né? Tem muitas possibilidades de investimento, né? Geralmente, as pessoas vão pensar logo, de imediato, na poupança, né? Compensa? Não. Não, né? Não está compensando a poupança ou não está compensando? A poupança, na verdade, você perde dinheiro, né? Então, por que você perde? Porque agora a inflação diminuiu bastante, né? Ela começa a ficar, começa a ter rentabilidade a partir de uma inflação menor, né? Mas, há aplicações muitas, aplicações muito melhores que a poupança no mercado. Então, o próprio tesouro direto, por exemplo, comprar títulos do tesouro também é um... E isso está acessível a qualquer cidadão? Qualquer tipo de pessoa pode fazer esse tipo de aplicação? Qualquer pessoa. A partir de R$ 200,00, você pode aplicar no tesouro. A única dificuldade que a pessoa tem é que ela tem que ter uma... Ela tem que abrir uma conta ou num banco ou numa asset, numa empresa, numa financeira, né? Para poder ter a movimentação via o banco ou a financeira. E, no caso, a gente recomenda que a pessoa verifique antes quais as tarifas, né? Porque tem uns que cobram uma tarifa alta, outros que não cobram nada, né? Então, ela vai poder, através do tesouro direto, né? Aí tem que ter acesso ao computador, aquelas coisas todas, né? Ou através do banco ou através dessa empresa financeira. Ele compra o título, né? E ele pode negociá-lo a qualquer momento. Isso também é uma outra vantagem, né? Então, você tem... Ah, eu comprei um título para 2035. Vou ter que esperar até lá? Não. Então, vai ter uma oportunidade, vai precisar de dinheiro. Em algum momento, ele pode ir lá e o próprio tesouro recompra o título. E é um bom negócio, né? A rentabilidade é na margem de quanto? Olha, aí depende, né? Lógico, para quem movimenta mercado financeiro, você pode... Se a pessoa investe mil reais, por exemplo, em títulos. É, eu vou te dizer que, por exemplo, eu tenho títulos que são prefixados, né? Como o juros está caindo agora, quem comprou um título há dois meses atrás, por exemplo, que pegou lá uma taxa de 12,5, 12,8, vai ter essa rentabilidade até vencer o título, né? Prefixado. Hoje está em torno de 10, 10,5, por aí. Mas aquele que comprou o título há 12 e pouco, como já caiu os juros agora, o título dele vale mais. Ele vai ganhar muito mais que 12, né? Então, dá para ganhar aí, por exemplo, 22%, 21%. Ao mês? Ao ano. Ao ano. Ao ano, né? E tem outros tipos de investimento, tem títulos, tem fundos, fundos multimercado. E são seguros? São investimentos seguros? São seguros, são seguros. Tem investimentos de risco alto, bolsa, risco médio, um multimercado já é um risco médio. E tem renda fixa, praticamente zero do... É evidente que a rentabilidade é inversamente proporcional ao risco. Ao risco. Então, se tem um risco alto, pode ganhar muito, pode perder tudo. Pode perder tudo, exatamente. Então, ações hoje, o que... Existe uma perspectiva de que ações vão dar dinheiro alguma vez? Sim. A Bolsa está beirando 70 mil pontos, né? Então, se nós olharmos aí o começo do ano de 2016, a 43 mil pontos, já quase dobrou. Já dobrou. Então, logicamente, quanto mais ela sobe, menor espaço fica para subir. Mas tem ações baratas no mercado, mas é um mercado muito técnico, né? Eu acho que as pessoas que não conhecem o mercado financeiro, tem que ter um pouquinho de... Coloca lá um dinheiro que você não vai precisar por uns 4, 5 anos, um pouquinho, 5%, 10%. O resto, você coloca em investimento seguro. Mas tem ações ainda bastante atrativas no mercado. Hoje, você é uma notícia de que deve ser anunciada a menor taxa Selic dos últimos anos. E isso impacta de maneira real na economia? Essa expectativa, o mercado financeiro, saindo realmente essa taxa Selic menor dos últimos 2 anos, a gente pode ter aí um impacto sobre o dólar, um impacto sobre ações de Bolsa? Sem dúvida. A reunião do cupom é hoje, deve decidir por uma queda de mais 0,25%, 0,5%, né? É bastante. É, bastante. Nós estamos numa descendente, em termos de juros, porque, na verdade, os juros, eles têm lá o ganho real e tem a inflação. A medida que a inflação diminuiu, então a Selic desce na proporção da queda da inflação para manter um juro real para o mercado ser movimentado, logicamente, né? Então, a redução da taxa Selic, ela representa o menor custo para as empresas. Então, o tomador de empréstimo, o grande empresário que precisa de capital, para ele é um benefício, porque ele consegue a indexação, o imposto de renda, por exemplo, é indexado a Selic, enfim. O difícil está a chegar na ponta, né? Lá no banco, né? Então, o pessoal vai ter um empréstimo lá, ou vai, não, cheque especial. Isso vai, isso, essa queda vai refletir? Quase nada. Na taxa de cheque especial, na taxa de empréstimo, na taxa de juros rotativo? Quase nada, muito pouco. Porque são coisas independentes, né? Então, os juros vão cair lá para o consumidor, né? Talvez no financiamento de veículos e tal, isso tenha um reflexo, mas ali no varejo, não. Por quê? Porque isso depende muito do risco. Então, hoje, o banco, ele cobra uma taxa de juros muito alta, porque ele facilita. O cara vai pela internet lá, se bobear, ele já fez o empréstimo. Fez o empréstimo. Então, ele facilita porque ele cobra um juros extorsivo, então ele facilita. Agora, à medida que a tomada de empréstimos, né, fica com menos risco, essa taxa tende a cair bastante, né? Então, e falta uma regulamentação. Tiraram lá a lei da usura, enfim. Mas, essa mudança no mercado precisa acontecer para que os juros fiquem, vamos dizer, razoáveis, né? Hoje, eles são estratosféricos. Agora, a gente vai para uma notícia de esporte. Vamos dar uma pausinha aqui na nossa, na nosso bate-papo, para dar informações sobre o jogo do Santos, que não foi desta vez que o Santos deu alegria aos torcedores. Pela Serie A do Campeonato Paulista, ele só empatou contra o Ituano, 0x0, não saiu do 0x0. Com o placar, o Alvinegro chegou à terceira partida sem vitória. O próximo jogo do Santos é no sábado, às 5 horas da tarde, na Vila Belmiro, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E tem notícia também da portuguesa Santista. Marcelo Fernandes, que comandou o Peixe na conquista do Paulista em 2015, é o novo técnico da Briosa. Ele assumiu o time no lugar de Ricardo Costa, que não se sustentou no cargo depois de três vitórias consecutivas. A expectativa é que Fernandes comece os treinos com o time nos próximos dias. O próximo desafio da portuguesa é sexta-feira, contra o Flamengo de Guarulhos, às 8 da noite, no estádio Urico Mursa. Boa sorte aí ao novo professor. Você é Santista, Pardal? Eu sou corintiano. Corintiano? Então você está feliz, né? Eu não posso ficar feliz porque o meu neto é Santista. Você sabe que o netinho é o netinho, né? Não tem. E você, professor? Eu sou São Paulino. São Paulino? É, isso. Então está feliz, né? Há muitos anos. Está feliz, né? É. Ah! Estou feliz. Tem só uma pequena correção. No bloco anterior eu disse que o técnico Ricardo, da portuguesa Santista, foi demitido depois de três vitórias. Não, poderia ser três vitórias, senão ele estaria ainda no comando da Briosa. Depois de três derrotas consecutivas. Agora vamos falar um pouquinho de Carnaval. A AX9 foi a grande campeã do Carnaval Santista. A disputa foi muito acirrada. A Santa Cecília TV acompanhou com exclusividade a contagem de votos que aconteceu no Teatro Guarani. Primeiro foram reveladas as notas das escolas do Grupo 1. A Mãos Entrelaçadas ficou com o título. Os 179 pontos e meio também garantiram a vaga no Grupo de Acesso. A gente agradece a toda a comunidade, a todos os envolvidos no trabalho, né? E a gente está muito contente por isso. O enredo vencedor, pois sem preconceito e vaidade, tem a nossa solidariedade e muito amor no coração. Uma bandeira conta qualquer tipo de preconceito. A Real Mocidade, com 179 pontos e meio, ficou com o título no Acesso e 17.105 reais para investir no Grupo Especial em 2018. A agremiação teve como enredo Pula Fogueira Real, fazendo do meu arraiá um lindo Carnaval. A Real Mocidade é isso aí que vocês viram na avenida. É aquela escola, a Guerrida, uma escola de 32 anos na rua. E a gente faz carnaval para a nossa comunidade. Faz um carnaval que é difícil de explicar. Na rua, com essa garra, do jeito que a gente vê este ano. E vocês podem ter certeza. A Real Mocidade já começa o carnaval dela a partir do mês de março. A apuração do Grupo Especial foi marcada pelo equilíbrio. Voto a voto, X9 e Vila Matias se revezavam entre as preferidas dos 27 jurados, que avaliaram nove quesitos. X9, nota 10. Vila Matias, nota 10. A menor nota era descartada. As duas escolas terminaram empatadas com 179,9 pontos. O título de campeã foi definido no primeiro critério de desempate, a harmonia. X9, nota 10. Trabalhamos, trabalhamos o ano todo. Acho que nós merecemos, 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 merecemos. Foi um trabalho. Estava engasgado do ano passado. Acho que a justiça veio à tona. Merecemos. Fizemos um grande espetáculo. Fizemos um grande desfile. Parabéns a todas as co-irmãs, que também fizeram um grande desfile. Mas eu acho que o caneco está indo para o lugar certo. A política na avenida foi a receita do título da pioneira. O enredo, um grito heróico de um povo, cantado na ponta da língua pelos 2.500 integrantes da escola do Macuco, levantou a passarela Draugio da Cruz. Parabéns a X9. Mais justiça seja feita. Todas as escolas de samba que entraram na avenida fizeram bonito. Com metade da verba do ano passado, eles fizeram sim um carnaval da superação e da criatividade. E a gente volta a falar sobre previdência privada. Agora vamos falar sobre reforma da previdência com os nossos convidados. Eu começo a falar sobre esse tema tão polêmico com a seguinte pergunta. Tem gente que defende a reforma, tem gente que é contra. Na opinião de vocês, reforma da previdência é necessária? Sem a reforma da previdência, o país quebra? Pardal. Olha, essa conversa já não é de hoje. A gente pode lembrar muito bem que em 1995, o então governo FHC fazia a proposta que rendeu a emenda número 20 de 98 e ele dizia, não, a previdência vai quebrar, a previdência em 10 anos não vai ter como pagar a sua aposentadoria. Não é verdade, é mentira. Na verdade, se essa reforma tem alguma coisa que é inegada, são as mentiras. Essa reforma fala mentira no cálculo duas vezes. Ela mente no cálculo, em primeiro lugar, porque ela faz aquela velha brincadeira que não é só esse governo, todos os governos já brincaram disso. É assim, tudo aquilo que eu gasto, seja benefício assistencial, seja benefício indenizatório, seja o diabo que for, tudo que eu gasto entra na conta. Na conta do outro lado, só entra a contribuição do patrão e do empregado. Logo, é deficitário. Ah, o rombo é enorme, aquela história toda. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A previdência em si, sozinha, é superavitária. O que entra de contribuição ainda é superior ao que sai de benefício contributivo, de benefício que tem origem contributiva. Então, a coisa não é bem assim. Na realidade, a União não paga há muito tempo, nunca pagou decentemente e as relações são bem diferenciadas. Reforma, vamos falar sério, as reformas já aconteceram. Essa é a outra mentira dessa reforma que está aí. Essa reforma que está aí está dizendo que eles vão igualar o benefício dos servidores públicos ao benefício do regime geral. Eles vão acabar com a mordomia. Opa! Essa conversa eu já escutei há muito tempo. Primeiro lugar, o servidor público que entra hoje já se aposenta igualzinho ao INSS. A reforma foi 98 e 2003. A reforma de 2003 pegou como bola da vez o servidor público. O que esse governo está dizendo é outra coisa. Eles estão dizendo que vão economizar porque vão tirar, porque vão arrebentar as regras de transição que já passaram. Então, veja, essa é outra discussão bem complicada. Eu sempre digo, olha, essa reforma tem mentiras, um saco de maldades enorme, enorme, chegou ao cúmulo de querer desvincular a pensão do salário mínimo. O saco de maldades é incomensurável, não tem medida. Em terceiro lugar, há uma questão de caráter constitucional, que é de muita gravidade. Eles estão rasgando a Constituição em alguns aspectos. Na questão das regras de transição, absolutamente. Olha, a briga é grande. Imagine o seguinte, você tem, nesse sistema de seguro, você tem três grupos. Você tem aqueles que já completaram as exigências e já tem direito a benefício. Para esses nada muda, viu? Não precisa sair correndo para pegar o benefício porque não vai perder. Aquele que já tem direito adquirido o pleno, não discute. Tem aquele outro grupo que entrou agora no sistema, não vai reclamar, entrou na regra 9 e acabou. E tem aqueles que já estavam no sistema, mas não completaram as exigências quando a lei mudou. Essa é a discussão. Aquela historinha, a regra pode mudar no meio do jogo? Só se for para o meu curita ser campeão. Para os outros, não, né? Não dá para funcionar. O que acontece? Num certo momento, há muito tempo atrás, as pessoas respeitavam o direito à informação. Não mudava. Não, não pode mudar a regra no meio do jogo. Nesses últimos tempos, de 90 para cá, mudou um pouquinho. Passou a ter só a expectativa de direito e não direito à informação. Na expectativa de direito, não é direito adquirido na compreensão deles e, por consequência, tem regra de transição. Com os pedágios, com idade mínima, todo mundo lembra disso. Pois agora, nessa proposta que está aí, as regras de transição são retiradas. Não existem mais. Mais ainda, ele inventa uma nova regra de transição que só vale para os meninos de 50 anos para cima, para as moças de 45 para cima e com um pedágio de 50%. Só para você ter uma ideia. Imagina aquele garoto que começou a trabalhar com 16 anos, nunca perdeu um dia de emprego, tem emprego na mesma empresa a vida inteira. Agora ele tem 49 anos e 33 de contribuição. Com mais dois anos, ele ia se aposentar. Ia, né? Ia. Só que como ele só tem 49, ele não entra na transição do Temer e, por consequência, ele só se aposentará com 65 anos de idade, de 2 para 16. Não é possível. Então, são essas complicações que estão aí nessa reforma, vai dar muita briga. Na opinião do senhor, do professor de economia, ela é necessária? Olha, eu acho que a reforma da Previdência é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro. No Brasil não é exceção. Eu não sou tão cético, assim, com relação... Acho que tem algumas coisas que precisam mudar. O país está envelhecendo. Eu vejo pessoas se aposentando com 25 anos de trabalho. 20 anos de trabalho. É muito pouco. Eu acho que dá para contribuir mais tempo. Eu acho que algumas distorções existem. Na área pública, por exemplo, e eu sou servidor público, mas há bem pouco tempo atrás, o servidor não pagava nada. Quem pagava era só o Estado. Então, o servidor trabalhava, completava lá o seu tempo e os cofres públicos bancavam a sua aposentadoria se ele contribuía com um tostão. Evidentemente que a conta apareceu. É essa conta que nós estamos pagando agora. Então, quando se fala de reforma da Previdência, numa parte eu concordo com o Pardal, acho que o sistema contributivo hoje seria suficiente não houvesse o passivo do passado. Porque tem aposentadorias que são absurdas. A gente falou dos militares, filhas de militares, enfim. Que não vão ser mexidas pela reforma, elas não vão ser tocadas. Sim. Mas precisa corrigir. Precisa, sem dúvida. Então, a conta da Previdência. E outro detalhe. No próprio INSS, a gente vê o seguinte. Colocaram lá a aposentadoria rural de quem nunca contribuiu. Então, os anistiados recebem o INSS. Enfim, tem muita assistência social que está dentro do INSS. Que não deveria estar. Ali devia estar. Quem contribui está aqui. Quem não contribui está numa outra conta. Então, isso também está distorcendo as contas. Então, eu acho que a reforma é agressiva. Não precisaria ir tão longe. Nisso eu concordo. Mas algumas coisas precisam mudar, sim. Tem coisas que, aliás, não vão ser mudadas, mas precisaria mudar também. Então, não dá para a pessoa trabalhar até os 50 anos e viver até os 100 por conta da Previdência. Se ele não contribuiu, ele contribuiu com 25 anos e depois recebe 30, isso não fecha essa conta. Então, tem que corrigir algumas coisas, sim. Porque um está pagando pelo outro. Então, isso causa distorções graves, eu entendo. A gente está também com uma pergunta, da onde é? É do João Carlos, da Cidade Oceã. Com essa nova reforma, pode acumular pensão por morte com outros benefícios do INSS? Olha, essa é uma boa discussão. Veja, eu já me lembro, em 1994, o então governo soltou uma medida provisória que proibia o recebimento de pensão e aposentadoria. Na época, a imprensa chamava de MP Mata Viúva. Pois a MP Mata Viúva teve a breve durabilidade de quatro meses. Porque alguém encostou no governo de então e disse assim, rapaz, não dá para ser assim. Sabe por quê? Porque a pensão por morte decorre das contribuições do falecido. Enquanto que a aposentadoria decorre das contribuições do segurado. Então, origem contributiva diferente, cumulabilidade de benefícios. Acontece que nesse projeto que está aí, na PEC que foi apresentada, vem o impedimento de receber pensão e aposentadoria. Fica inacumulável os dois benefícios. Evidentemente, é um grande problema. Eu entendo que é inconstitucional, inclusive, tem lá um artiguinho, um parágrafo quinto do artigo 195, que diz. Nenhum benefício pode ser sem custeio. Ora, a recíproca tem que ser verdadeira. Então, se eu tenho custeio, eu tenho que ter benefício. São origens contributivas diversas, benefícios têm que ser cumuláveis. Infelizmente, na proposta que está aí, vem o impedimento. Vocês acreditam que a reforma do jeito que foi proposta, ela passa? Não, não passa. Mas, olha, aí tem algumas coisas mais interessantes que a gente tem que discutir. Veja, na questão econômica, por exemplo, é verdade que o mundo todo está discutindo suas reformas. Agora, eu sempre digo no sarrinho, a tecnocracia diz assim, olha, o trabalhador agora cisma de aposentar e continuar vivo. Antigamente, aposentava e morria rapidinho. Ó, pior ainda, ele aposenta, fica vivo e fez menos filhos. Como que ele vai querer que sustente? Ô, pessoal, o controle de natalidade e a longevidade é para comemorar, não é para reclamar. É para achar bom. E aí vem o outro lado da moeda. Veja só, eu entendo que essa reforma deveria proibir constitucionalmente a isenção de contribuição. Como assim? As filantrópicas, por exemplo, não contribuem para a Previdência. Vamos pegar um caso de filantrópica de verdade, que eu amo, hein? A Santa Casa de Santos. Tenho orgulho da Santa Casa. Veja bem, a Santa Casa tem uma folha de pagamento desse tamanho e não paga 20% sobre ela para o INSS. Isso é um absurdo. O peão paga. O peão que lá trabalha paga. E também, evidentemente, tem direito a benefícios. Se alguém disser para mim que empregado, não tem funcionário da Santa Casa recebendo auxílio doença. Ô, vai mentir na Casa do Chapéu, não é verdade. Então, esse é um dos problemas. Tem que acabar com isenção para qualquer um. Filantrópico, pilantrópico, o diabo que for. Todo mundo tem que contribuir à Previdência. Segundo lugar, o grande erro do governo Dilma, por exemplo, foi querer agradar o mercado com as desonerações salariais. Isso foi uma estupidez. Por quê? Porque a resposta não aconteceu nem na criação de emprego e muito menos na política do dia a dia. Viu o que aconteceu no final. Então, isso tem que ser proibido constitucionalmente. Não pode ter desoneração de jeito nenhum sobre a questão previdenciária. Isso sim, são garantias que deve se dar. Outra coisa importante, é preciso dar um jeito de cobrar dívidas. Ah, tem uma parte que não vai pagar mesmo, as empresas já faliram. Olha, se alguém disser para mim que a fiscalização, a auditoria hoje da Receita, porque juntaram tudo, não consegue saber quem pode ser cobrado. Brincadeira, claro que consegue. Se a Receita não consegue saber, quem é que vai, né? E tem coisa para cobrar. Ou tem dívida para ser cobrada. Não é pouca, não. Professor, muitos especialistas defendem a previdência privada como uma alternativa muito mais rentável que a previdência social. A gente sabe que o teto da aposentadoria não é lá tão grandioso e não se vive, se trabalha muito para se ganhar pouco no fim da vida. Exatamente. As pessoas devem sim pensar numa previdência privada? Devem. Eu acho que no Brasil a gente tem uma pouca poupança. Eu acho que quando eu falo poupança não tem nada a ver com a caderneta de poupança. As pessoas precisam poupar e investir. Isso é uma coisa que precisa mudar conceitualmente. As pessoas não estão habituadas a pensar no futuro. Isso quando eu falo as pessoas, genericamente, uma boa parte da população não faz. Ou porque ganha pouco, ou porque não pensa no futuro. Enfim, tem N causas aí. E tem gente que ganha bem e realmente não pensa. Então, quando a gente fala em previdência privada, a melhor previdência que você pode ter é o seu capital, é o seu patrimônio. Existem sistemas de previdência, previdenciários. Um VGBL, um PGBL. O PGBL te dá até um incentivo no imposto de renda. A rentabilidade não é das melhores. Tem que peneirar muito bem. Então, agora, se a pessoa não depende do incentivo fiscal, ele pode aplicar em um outro tipo de aplicação. Ele pode investir em outro tipo de ativo. E fazer lá a sua reserva monetária, para quando ele não puder mais... E também fazer desse tipo, também não tenho nada contra. Eu acho que é uma coisa que está surgindo bastante também, são os regimes próprios de previdência. Então, tem grandes empresas que já têm complementação de aposentadoria, alguns bancos, área pública, no caso dos municípios, do Estado. Então, criar regimes próprios de previdência também é uma coisa muito interessante. E eu acho que é uma modalidade que nos municípios, dos mais de 5 mil municípios do Brasil, quase metade tem regime próprio de previdência. Porque é muito mais vantagem, muito mais barato para o município. E quando você paga para uma pessoa que trabalha, um seletista, você paga... O INSS não é 20, é 22 no mínimo que tem o seguro. O Pardal só é melhor que eu. Mais 8% de fundo de garantia, dá 30%. 30%. Depende do seguro. Num regime próprio, vai pagar muito menos. Em torno de 20%, 18%. E vai conseguir um benefício muito melhor que o do INSS. Porque o INSS, na verdade, ele achata muito. Porque você tem o teto, mesmo que você ganhe 10, você vai ganhar só 5 depois. Ninguém ganha 5. Ele achata o seu ganho. Então, a previdência privada é uma alternativa que deve ser... As pessoas devem pensar, sim, no futuro. Esse é fundamental. Eu volto com a tua participação, Pardal, porque a tua colocação é realmente muito pertinente. A gente não pode substituir a previdência social pela previdência privada. Isso. Não é substitutivo. É muito importante lembrar sempre disso. O Jorge colocou muito bem. Por exemplo, quem ganhar acima de 5.500 reais no mês tem que procurar alguma previdência privada. Seja por conta própria, com sua própria aplicação, seja os PGBL da vida. Mas tem que procurar alguma coisa, senão não tem garantia depois. Agora, não há substituição. Por quê? Porque nenhum PGBL, nenhum PGBL paga benefício decorrente de sinistro. O tal do auxílio doença, aposentadoria por invaridez e pensão por morte. Só quem paga é o seguro público. É a previdência pública, o INSS. Agora, é bom lembrar também que os regimes próprios dos servidores públicos realmente nasceram em 98. Até 98 não tinha contribuição. Mas hoje eles oferecem os mesmos benefícios do INSS. O servidor público federal hoje, o que ele tem de diferente é uma previdência complementar, que é optativa. Sempre é bom lembrar. Previdência pública é obrigatória, compulsória e contributiva. Entendeu? Está trabalhando, meu filho. Tem que participar. E a contribuição privada, ela é contratual, ela é facultativa, entra quem quer. Na verdade, entra quem é inteligente. Esse é um dos grandes problemas que nós temos, e não é no Brasil. É em todos os países que não são totalmente desenvolvidos. A dificuldade que o sujeito tem é de olhar o seu futuro. Veja, o que é previdenciar? É prever. Previdente é o cara que prevê. Por isso, a previdência social ou a previdência privada são de suma importância, é preciso que o trabalhador compreenda. Na verdade, a previdência privada entra como uma complementação de aposentadoria lá na frente, né? Sem dúvida. É para isso mesmo que ela serve. É um complemento de renda em razão dos limites que tem a previdência pública. Essa é a grande questão. Veja, nessa formação toda, realmente há coisas da previdência que só o Brasil tem. A tal da aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por 25 anos. Mas vamos lembrar de uma coisinha, existem diferenciais também para cada coisa. Ou seja, igualdade para os iguais, diferença para os diferentes. Quem trabalha no alto foro da Cozipa, por exemplo, aposenta com 25 anos. Mas, evidentemente, perde muito na sua vida. Então, as coisas são mais complicadas. Veja, uma aposentadoria especial que é por pouco tempo. Ah, 15 anos aposenta. Não é vereador, deputado, não senhor. Quem aposenta com 15 anos é mineiro de subsolo. Entenderam? Mineiro de subsolo, 15 anos. Não é um negócio tão fácil assim. Então, essas são as discussões que eu acho que são muito importantes. Padau, eu quero exemplificar aqui para o nosso telespectador, voltando um pouquinho ao ponto talvez mais polêmico da reforma, que seja a idade pela aposentadoria. Meu exemplo, eu tenho 15 anos de contribuição, tenho 36 anos de idade. Eu vou me aposentar só com 65 anos? Sem dúvida. Se passar a reforma como está aí, não há o que discutir. Olha, vamos entender muito bem. Hoje, a Previdência tem aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria especial. São os chamados benefícios voluntários, aquele que você escolhe. Acaba tudo na concepção dessa reforma e passa a ser apenas aposentadoria por idade aos 65 anos para todo mundo, homem, mulher, rural, urbano, tudo a mesma coisa na concepção deles, tendo que ter como carência, ou seja, período mínimo de contribuição, 25 anos. Hoje, a aposentadoria por idade de 65 anos para o homem exige 15 de carência. Para a mulher, 60 anos. O homem rural, 60 anos. A mulher rural, 55. Por quê? Porque igualdade é para os iguais, para os diferentes tem que ter diferença. Negócio simples, né? O sujeito que é professor de direito constitucional devia ter uma visão mais clara sobre isso. Então, a proposta é essa mesmo. Só vai ter aposentadoria por idade aos 65 anos para todo mundo, tendo 25 anos de contribuição como mínimo. E aí vem o cálculo. Primeiro lugar. Esse é o problema, né? Antigamente, bem antigamente, o INSS pagava pelos 36 últimos anos, pegava os 36 últimos meses, pegava os 3 últimos anos, fazia a média por ali e mantinha o sujeito próximo a que ele tinha atividade. Para o servidor público era melhor ainda. Era o último salário à base para manter o cara na condição que ele estava. Aí vem a primeira mudança. Em 98, com o Juminati em 2003, passa a ser a média dos maiores salários que representem 80% de todos. Já é um terror isso. 80% de todos é quase a vida toda do cara. O sujeito que começa a trabalhar ganhando pouco, se esforçando e cresce na vida, quando se aposenta dança. Não tem problema. Agora, eu na época dizia assim, olha, nunca existirá algo pior do que isso, tão ruim. Pois não é que nessa proposta fica pior. Atenção, telespectador. Nessa proposta, a ideia do cara é que a média se faça por todas as contribuições da vida do cara. Nem as menorzinhas, que sejam 20%, podem mais ser retiradas. Então, a média toda do cara paga 51% dessa média, mais 1% para cada ano de contribuição. Até na invalidez, hein? Vamos lá, o sujeito vai trabalhar. Cinco anos de trabalho fica absolutamente inválido. Ele aposenta, sim, com 56% da sua média. É a garantia que o trabalhador não viva há muito tempo, vai morrer de fome. Essa é a saída que eles têm. Há uma redução drástica no valor da aposentadoria, né? Sem dúvida. Uma redução de renda absurda. Muito, muita perda. Eu acho que... É, são coisas que tem que negociar. Eu acho que tem que... O Congresso vai ter que trabalhar essa parte aí. Eu acho que tem que haver um meio termo, né? As pensões também, antigamente eram 100%, né? Agora são 50%. Voltou 50%. Minha mãe já era pensionista, já ganhava 50%. Nessa questão é importante lembrar o seguinte. Até 91, era 50% mais 10% para cada dependente. Isso. Em 91, o legislador disse assim, ó, mudou a família brasileira, não é mais de cinco pessoas, é de três. E ficou 80% mais 10% para cada dependente. Tudo bem. Em 95, eles equipararam o benefício acidentário. Foi contra o diferencial do benefício acidentário. Aí foi para 100%. Na proposta da Dilma, que fez uma tabelinha, hoje a viúva com 21 anos só recebe pensão por três anos. Não recebe mais vitaliciamente. Isso já mudou. Isso foi proposta da Dilma. E ela fez a mesma proposta. Olha só, é 50% mais 10% para cada dependente. O deputado Carlos Zaratini esteve aqui em Santos. Nós ficamos umas duas horas conversando sobre isso. E nós vimos no cálculo que mais de 70% das pensões são pagas em um salário mínimo. Ou seja, essa redução era irrisória. A Dilma desistiu e manteve 100%. Esse maluco agora está querendo resolver da pior forma possível. Ele disse assim, vai ser 50% mais 10% para cada dependente. Ah, mas 70% é o salário mínimo. E eu falei, é fácil, desvincula do salário mínimo. Vou traduzir. O cara está recebendo a aposentadoria por invalidez de um salário mínimo. Ele morre e sua viúva vai receber 60% do salário mínimo. Essa desvinculação é absurda. Então, esse é um problema dos 50% e 10% para cada dependente. Se você receber 100% tem que ter cinco filhos, né? Isso. Ou quatro. Ou quatro. Ou quatro, é. A mulher é mais quatro filhos. A mulher é mais quatro. A mulher é mais quatro. Todos menores de 21 anos. É, a família brasileira hoje está mudando a sua concepção. Mas eu acho que a mudança também da pensão, eu não concordei com a mudança, para dizer é verdade. Eu acho que ela perdeu o marido, não trabalhava e penalizava porque ela vai ter que trabalhar aos 40, quer dizer, é um negócio meio absurdo, né? Eu também não gostei também. Mas eu acho que... E são poucos casos, né? Então você está economizando nada. Nada, Zé. O Bom Dia Baixada, nosso tempo acabou. Uma hora passou rapidinho, né? Fica por aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente, eu acredito com certeza que a gente esclareceu muitas dúvidas. Acho que ainda teria papo para mais um programa sobre essa reforma. E a gente espera que a reforma da Previdência, se for aprovada, seja aprovada com cuidado e com inteligência. Curta a nossa fanpage no Facebook, nossa página no Instagram e no Twitter. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau!